Galera, eu esqueci de falar no início do vídeo, mas eu vou estar disponibilizando o IP pra você entrar no Hypixel com Minecraft no original na tela do vídeo. E quando eu bater 500 likes, a gente vai disponibilizar na descrição. Então, cara, deixa o like pra ajudar as demais pessoas que chegarem aqui, já comenta Hypixel pra você ganhar salve no próximo vídeo. Vai estar na tela do vídeo aqui, fechou? Assiste aí que você vai entender. É literalmente um IP que você consegue acessar com Minecraft no original no Hypixel oficial. Ele pula o lobby de login do Hypixel, ou seja, ele não vai validar se você é original ou não. Já vai entrar direto no lobby do Hypixel, tá entendendo? Ele vai pular a parte de login do Hypixel. Então aproveita que esse IP tá aberto, né, rapaziada? A gente vai estar disponibilizando pra vocês aqui nesse vídeo. Então fique aí convido. Hypixel. Considerado os maiores servidores do mundo e também já vem rolando aquela promoção que eu já vou explicar pra vocês que é menos importante nesse vídeo, mas é interessante pra você que já tem seu Minecraft original. E também, rapaziada, pra quem não sabe, surgiu, né, um IP um tempo atrás que literalmente você acessando por ele, principalmente você brasileiro, você tinha um ping muito melhor dentro do Hypixel. Ficava com 10ms. Não sei se vocês lembram desse IP, faz um bom tempo atrás, uns dois anos atrás. Quando surgiu isso aí, várias pessoas postaram vídeo aqui no YouTube BR, né, falando desse IP. E depois muita gente descobriu que literalmente o que acontecia é que você conectava numa máquina dos Estados Unidos que conectava no servidor, né, como se fosse uma VPN, você se conectava numa VPN lá nos Estados Unidos e conectava no Hypixel. Então por isso que você ficaria com um ping muito mais baixo, já que a máquina está localizada ali pelo Canadá, Estados Unidos, etc. E sim, dava uma grande diferença, já que essa máquina que você se conectava, literalmente, rapaziada, era uma máquina que tinha uma conexão muito boa, né, e tudo mais. Então por isso, o IP passava pelos Estados Unidos e depois passava para o Hypixel. O Hypixel identificava como se fosse o IP lá dos Estados Unidos e ficava a jogabilidade mais lisa, não ficava igual, sei lá, do Mush, por exemplo, pra quem é brasileiro, mas ficava muito mais liso, os hits pegavam quase instantaneamente, ficou bem melhor, né. Quem lembra desse IP aí, que depois deu todo um rolo aí do Hypixel, processando e etc., quem aí lembra, deixa nos comentários. Mas no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, eu não estou aqui pra falar de conexão, eu não tô aqui pra falar de VIP Free, na verdade vou falar sim, né, porque tá rolando aquela promoção lá, aonde a galera dos Estados Unidos gosta bastante de presentear com VIPs dentro do Hypixel e tudo mais, né, galera. Você fica no lobby 1 pedindo lá que os caras dão VIP, e consequentemente eles ganham outras coisas dentro do Hypixel também, level, XP, um monte de outras coisas. E, rapaziada, você pode conseguir um VIP, eu vou explicar pra vocês no decor do vídeo, mas vai ser uma coisa secundária. Hoje eu vou explicar pra vocês como que você pode jogar dentro do Hypixel sem você ter condições financeiras pra adquirir o jogo original. E se você não tem o jogo original, pra quem não sabe, rapaziada, o Hypixel você só consegue acessar com o Minecraft original, e é um dos servidores mais completos, e um dos maiores servidores que você vai ver na tua vida e vai jogar. Você vai gostar, porque é muito completo, e com certeza, velho, depois que você começar a jogar no Hypixel, principalmente em uma conexão boa, cara, você nunca mais vai deixar de jogar. Porque é um servidor extremamente grande, pra você ter ideia, ele pega 50 mil players diariamente, né, tipo, online simultaneamente, passa mais, cara, meio milhão de pessoas por dia no Hypixel, é muita gente mesmo, é um servidor extremamente gigante, então eu tenho certeza que cada um de vocês aqui do canal vai gostar demais desse vídeo aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você que tá assistindo o vídeo, já deixa seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, eu posto vídeo todos os dias, a partir de uma hora da tarde. E principalmente, comenta aqui embaixo o Hypixel pra você ganhar salve no próximo vídeo. Essas pessoas que vão aparecer na tela, são pessoas que vão ganhar salve nesse vídeo, eu vou estar falando o nome de pessoas aí durante o vídeo também, que é salve exclusivo. Então, se você quiser ganhar salve durante os vídeos do canal aqui, é bem simples, é só você comentar uma palavra-chave que a gente fala durante o vídeo, e a palavra-chave de hoje é Hypixel, deixa aí nos comentários. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a explicar pra vocês o porquê que o Hypixel pode se tornar pirata. Isso aqui não sou eu que tô falando, você pode dar uma pesquisada aí no YouTube gringo, já são rumores, e também, rapaziada, pra quem não sabe, já existe um IP, igual esse IP de conexão aí, rapaziada, sim, literalmente existe um IP do Hypixel que você consegue acessar, mesmo não tendo o Minecraft original, ele não passa por aquela verificação do Hypixel. Então eu vou estar disponibilizando esse IP pra vocês aqui nesse vídeo, espero que vocês assistam até o final pra vocês verem como que funciona, ok? Como que faz pra entrar com esse IP e tudo mais, né? Porque é um IP, rapaziada, que provavelmente vai ser corrigido em breve, ou não, não sei, depende, né? Eu nem sei se esse IP é do Hypixel. E assim, galera, pra você que quer ter uma experiência de jogar no Hypixel e não tem uma conta original, vale a pena testar, tá entendendo? Imagina você entrar aí e ver como que é o servidor, né? Não sei, muita gente sonha em jogar no Hypixel. E já aproveita e comenta aqui embaixo o porquê que você não tem uma conta de Minecraft original, você não tem condições, seus pais não deixam comprar, ou você não pode comprar. Deixa aqui nos comentários, eu gosto muito de saber porquê que a galera não comprou seu Minecraft ainda. E também, se você quer um Minecraft original de uma forma totalmente gratuita, aqui eu deixo minha recomendação. Eu faço lives 24 horas lá no site roxo, e se você deixar minhas lives abertas lá, você pode formar pontos deixando a live aberta pra trocar em premiações, como Minecraft, capa do Minecraft e qualquer outra coisa, né? Tem a mouse gamer, teclado gamer, gabinete gamer, tem muita coisa, principalmente de patrocinadores da gente aí, como a PCI, etc. Então eu recomendo pra caramba você acessar aí, o link vai estar na descrição. E se você tiver a oportunidade de formar pontos, cara, não pense duas vezes, vai te ajudar bastante, cara. É só deixar o PC aberto ali com a live aberta, assistindo os ads, etc. E literalmente você vai ganhando pontos, e com esses pontos você pode trocar em premiações, né? Como o Minecraft original. Então eu tenho certeza que cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, vão aí se interessar, e o link vai estar na descrição. É só da exclamação log, exclamação points. Tem vídeo no canal ensinando aí pra vocês também, beleza? Bom, então vamos lá pro assunto principal desse vídeo, que seria como você conseguir entrar no Hypixel aí, com o Minecraft não original. Bom, galera, é o seguinte, pra você ajudar as demais pessoas que vieram aqui assistir esse vídeo, é claro que eu vou estar deixando o IP durante o vídeo aqui, nos primeiros minutos, depois que a galera deixar bastante like, eu vou botar uma meta aqui de, sei lá, 500 likes pra liberar o IP na descrição, mas a gente vai estar deixando no decorrer do vídeo, por quê? Porque muita gente, rapaziada, às vezes, principalmente quando é vídeo assim e tals, né? Vê ali o contexto do vídeo, sabe que é só entrar no IP, quita do vídeo. E isso me prejudica bastante, tá bom? Porque, literalmente, rapaziada, eu preciso de retenção pro vídeo recomendar. Então, às vezes, as pessoas ficam, pô, Zaki, por que você faz isso? Eu faço isso pra não atrapalhar o meu canal, pra não atrapalhar o meu alcance, que já foi cortado bastante, pelo conta dos avisos falsos que a gente tomou no passado. Então, galera, é de extrema importância eu estar fazendo isso aqui pra vocês, não me leve a mal, mas a gente sempre faz isso aqui pra um lado bom, né, rapaziada? Pra fazer um lado do canal se manter aqui. Se vocês querem mais vídeos assim, a gente tem que fazer isso, fechou? Mas com o que é deslike, a gente vai liberar aí na descrição tranquilamente, que daí já é um feedback muito bom aqui no meu canal, eu não preciso mais que isso, eu já vou estar totalmente contente, então ajuda aí deixando o like, pra as demais pessoas que entraram nesse vídeo aqui não precisar assistir o vídeo por completo pra pegar o IP. Mas, enfim, galera, esse IP, que nem eu falei pra vocês, ele pula aquela parte de captcha. É como se fosse assim, galera, um servidor, ele é composto por vários servidores dentro. Vai ter um servidor que vai ser pro lobby de Skyward, vai ter um servidor que vai ser pro lobby principal, vai ter um servidor que vai ser pra uma partida, uma sala de Skyward. Sim, cada sala é um lobbyzinho, é um computadorzinho, né, na verdade é o mesmo computador, só que é divididos separadamente. E o lobby de login também existe, galera. Isso existe até no meu servidor, e por isso que eu consigo falar isso com uma... sabendo do que eu tô falando, tá entendendo? Qualquer outro dono de servidor pode deixar nos comentários aí. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Mas assim, rapaziada, no meu servidor funciona da seguinte maneira. Quando a pessoa entra, ela passa por um lobby de login. Se você já foi original, ela já autentica rapidamente, como o nosso plugin é meio optimizado, ele já identifica que você é original e já passa pro lobby principal do servidor do HigMC. Ele vai ver que você é a conta original e já vai passar direto. Agora, se você for pirata, você vai ficar num lobby onde você tem que dar barra register ou barra login. pra fazer o registro. Esse é o meu servidor, que ele já é disponível para Minecraft pirata. Agora, pra você que não tem aí o servidor para Minecraft pirata, que seria o Hypixel, quando você tenta entrar pelo IP oficial, que é hypixel.net, ele vai dar um erro, né? Como se você não estivesse com a sua conta. E às vezes, até mesmo com a conta original, você vai tentar entrar e ele dá erro. Dá file de login. Esse file de login, às vezes, quando você vai entrar com o Minecraft original, é porque ele expirou a sessão do seu Minecraft e é só reiniciar o jogo que resolve. Agora, galera, pra Minecraft pirata, você pode tentar entrar pelo IP oficial 10 milhões de vezes. Você não vai conseguir entrar, tá ligado? Porque ele vai tentar identificar ali uma conta original, um ID, que é a identificação, né? O número de identificação da conta e não vai achar. Ou seja, ele literalmente não vai deixar você entrar dentro do Hypixel se você tiver aí com o Minecraft original. E aí que entra o grande problema, rapaziada. Literalmente, velho, você aí que não tem o Minecraft original, você não consegue jogar no Hypixel. E por isso que muitas pessoas pensam em comprar o Minecraft apenas pra jogar no Hypixel. É um sonho das pessoas. Virou um sonho jogar no Hypixel. Só que, rapaziada, que nem eu falei pra vocês, eu tenho um IP aqui que ele não passa por esse sistema de login, por esse lobby de login aonde valida se você é realmente original ou não. Ou seja, se você for entrar, né, diretamente nesse IP, ele vai entrar diretamente no servidor. Tá entendendo? E, rapaziada, você deve estar se perguntando, tá? E se eu colocar o nick de alguém que é o original, eu consigo entrar? Ah, obviamente que não, rapaziada. O Hypixel tem um sistema de segurança muito, mas muito bom, né? Então, literalmente, ele não deixa você com o nick aleatório, ele fica validando a sua conta ali o tempo todo pra ver se é realmente original. Então, você vai conseguir entrar e tal, se com o Minecraft não original, mas tem chance dele do nada deslogar, né? Chance. Mas, assim, rapaziada, com o nick original não dá pra entrar de jeito nenhum. Não sei porquê, tipo, se você colocar o nick original no pirata, também não vai. E se você for com uma conta original mesmo, ele não vai também. Tem que ser totalmente não original pra você conseguir entrar. Parece realmente um IP só pra quem não é original. Tipo, o Hilex e o... Pra quem é original, é... Original.Hilex.net. Tipo, um IP separado pra cada um, tá entendendo? É bem interessante isso, cara. Eu nunca tinha visto isso antes. E pra mim é um pouco curioso. Você sabe explicar isso, velho? Deixa aqui nos comentários o que você acha que é. Bom, o IP vai estar na tela. Eu deixei em algum momento esse vídeo na tela. E, velho, é bem simples. É só acessar aí o IP. Já era, cara. Não tem muito segredo. Utiliza aí o teu launcher da vida e faz os testes. Se quiser gravar vídeo, deixa meus créditos se você for bem humilde, né? Porque tem gente que vai lá, copia o conteúdo aqui do canal, posta o vídeo e não deixa os créditos. Pô, é sacanagem, né? Não custa nada deixar os créditos. Então é bem simples, né, rapaziada? Faz isso aí, que vai valer bastante a pena. Deixa o likezão aqui nesse vídeo também pra fortalecer o canal. Lembrando que a gente faz lives e vídeos todos os dias. E é isso. O IP vai estar na descrição. Espero de coração que vocês aproveitem essa oportunidade. É nóis. Valeu e fui.